Bom dia, bom galera, quem vê meus vídeos conseguiu perceber que eu estava com uma doença no olho que eu ia fazer uma cirurgia para poder resolver Essa cirurgia finalmente chegou, o que me impossibilitou de postar qualquer tipo de vídeo, porque eu tenho que me recuperar E a recuperação está sendo até que longa, mas fiquem tranquilos, meu olho está bem, meu olho está de boa E eu queria dizer que agora que eu tenho o computador, quando voltar o canal, eu vou fazer uma gameplay do primeiro PVZ Eu vou tentar fazer uma gameplay do GW1, o problema é que o GW1, para eu fazer essa gameplay, eu vou ter que jogar a versão de PC Que tem hackers, isso é algo comprometedor, e também tem poucos players, porque o PC sempre foi a plataforma com menos players de PVZ Mas se não der, eu gravo qualquer outra coisa, tanto faz, eu posso gravar CSGO, Valorant, tanto faz, vários joguinhos para gravar Mas eu vou fazer do Plants vs. Zombies 1 e talvez eu faça uma análise do jogo, vai ser bem interessante E é só isso que eu queria dizer, estou bem, relaxem e até mais